Tá difícil esconder o que eu sinto por você Já não consigo disfarçar o que está escrito em meu olhar Você me deixa tonto ao seu lado percoar Meu corpo treme e todos os pés parecem flutuar Quando estou com você o mundo parece não girar Oh Maria, te quero Tua pureza me faz te amar Te espero noite e dia Oh Maria, Maria Oh Maria, Maria Quantas horas pra poder outra vez te encontrar Pois meus dias sem você é como a noite sem o ar Você me deixa tonto ao seu lado percoar Meu corpo treme e todos os pés parecem flutuar Quando estou com você o mundo parece não girar Oh Maria, te quero Tua pureza me faz te amar Tua pureza me faz te amar Oh Maria, Maria Maria Quem não se chama Maria? Onde estão as Marias aí? Quem não se chama Maria e gostaria que eu cantasse aqui em cima do palco? Quem gostaria de subir aqui no palco e fazer uma serenata de amor? Aquela mocinha lá De blusa marrom Essa é Tchau